Um caminhão carregando madeira foi apreendido na madrugada de hoje, por volta das 4 horas, na Avenida São Miguel, em Trisidela do Vale. E o Camilo, que é guarda ambiental aqui da cidade de Pedreiras, foi acionado para comparecer aqui na delegacia. Camilo, qual o motivo da sua vinda aqui na delegacia em relação a essa carga? Inicialmente foi nos solicitado suporte aqui pela delegacia regional para a caracterização do espécime, que consta aqui em cima, para averiguação e procedimentos judiciais legais acerca dele. Camilo, que carga é essa? Que tipo de madeira? Bem, aqui em cima constam-se estacas, estacas aparentemente de madeira nativa, assemelhando-se bastante a inhaúba, a maçaranduba, bem como outras espécies, a madeira mista, considerada mista no dialeto popular. Se por acaso nem o motorista, nem o proprietário dessa carga apresentar nenhum tipo de documentação, qual é o destino que vai ser dado a ela? Inicialmente são feitos os trâmites legais, lavrado no boletim de ocorrência, não apresentando a documentação de origem do produto, o material é preendido e colocado à disposição da justiça para a posterior doação. Camilo, situações semelhantes a essa, é bastante comum aqui, não só em Pedreiras, mas também em todo o estado do Maranhão? Bastante comum, principalmente na região do Pará, na nossa região é bastante comum também, e aos poucos as guarnições, tanto Polícia Civil, quanto Polícia Militar, Guarda Municipal Ambiental, dentre outros órgãos, principalmente IBAMA e CMBIL, fiscalizam bastante esse tipo de carregamento, uma vez que são oriundos, na sua grande parte, de reservas florestais, muitas vezes de reservas indígenas, e que são comercializadas para acercamento de propriedades. O que chama a atenção é o horário no qual ele transportava essa carga. Será que era para despistar as autoridades? Bem, assemelha-se, né? Assemelha-se às circunstâncias, a gente não sabe se estava chegando naquele momento, no caso, nós não acompanhamos a abordagem, né? Foi feita pela guarnição plantonista da Polícia Militar, nós estamos apenas dando suporte aqui para a averiguação, e para os procedimentos de ICR também. Mas, pelo horário, pode ser que ele estivesse chegando com a mercadoria, ou simplesmente coincidiu de passar no horário. Camilo, já existiu fatos semelhantes a esse, que a carga foi doada para a Secretaria de Meio Ambiente aqui de Pedreiros? Olha, eu desconheço, tá? Eu desconheço. Mas acredito que sim, que há pouco tempo a gente está na ativa, mas é um procedimento comum. Geralmente é sempre utilizado a doação para entidades de zona rural, para acercamento lá das propriedades também, para outras instituições que farão o uso dela também, mas é um procedimento comum essa doação. Uma vez que a madeira for extraída, se ela ficar retida em pátio, ela vai gerar cupim, vai se estragar. O prejuízo já foi feito. Agora é fazer o bom uso do material e, de certo modo, beneficiar alguém da melhor maneira possível, tentando amenizar os passivos.